Hoje pela manhã, o governador Eduardo Rídeo reuniu a imprensa, né, sul-mato-grossense, para uma coletiva onde ele anunciou aí como o Mato Grosso do Sul vai se posicionar decorrentes aí à reforma tributária. E é pra lá que nós vamos ao vivo com o repórter Gerson Vassouf. Bom dia, Gerson. Bom dia, Israel. Pra você e pra todos aí de Três Lagos, isso mesmo. Havia então uma grande expectativa aí sobre um possível até aumento da alíquota do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, por conta dos efeitos da reforma tributária. Essa reforma que vem sendo aí amplamente discutida e hoje, como você disse, o governador, então reuniu a imprensa para falar sobre ela e havia a expectativa de que o ICMS iria aumentar aqui em Mato Grosso do Sul também, como está aumentando em diversos outros estados. Mas o governo do estado de Mato Grosso do Sul, então, anunciou na manhã desta segunda-feira que a alíquota do ICMS será mantida em 17%. Decisão, então, que vai na contramão de muitos outros estados. A maioria deles, pelo menos aí 21 estados, já pediram pelo aumento, já tem esse aumento aprovado em cerca de 22%, de 17% para 22%. Outros quatro estados já estão com pedido encaminhado na Câmara. Então, só Mato Grosso do Sul e Santa Catarina são os únicos dois estados que mantiveram, então, esse valor do ICMS em 17%. Durante a entrevista coletiva também nesta manhã, o governador também falou que vai, então, enviar um comunicado à Lemes, à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, informando sobre a decisão, e essa decisão que ele disse aí ser uma das mais importantes que já fez em seu governo, e também uma decisão aí tão difícil quanto a lei do Pantanal, que também é um outro assunto muito importante aqui em Mato Grosso do Sul, essa lei que foi enviada, inclusive, recentemente à Assembleia Legislativa também. Então, ele destacou essa decisão como uma decisão muito importante, uma das mais importantes que ele já fez em seu governo, tá? Hiddle ainda falou sobre a criação de um grupo de trabalho para continuar acompanhando a situação da reforma tributária envolvendo aí. Esse grupo envolve, então, setores do agronegócio, da indústria, do comércio e também de serviços. Nas palavras de Eduardo Hiddle, esse grupo serve para que possamos discutir o sistema tributário estadual vindo à luz da reforma tributária e também diminuir a burocracia e dar caminhos alternativos ao aumento da alíquota que a gente não vai ter. Então, a alíquota não vai ter aumento. Ele também falou que, lógico, nós conversamos com ele e também indagamos o governador sobre o aumento dessa alíquota. Pode ser que Mato Grosso do Sul perca alguma coisa com isso? Ele disse que existem alguns fundos que garantem que Mato Grosso do Sul não vai perder nada em relação ao seu desenvolvimento econômico, tá? Entre eles, também, o fundo de seguro-receita, nas palavras de Eduardo Hiddle, esse fundo não deixa que Mato Grosso do Sul perca um centavo sequer no seu desenvolvimento em relação ao orçamento que tinha. E também o governador concluiu ali dizendo que há um período de transição da reforma tributária. Essa reforma não vai valer na semana que vem nem no ano que vem. Ela tem um período de transição de 10 anos para todos, então, de todas as classes, produtivas, população, os governos, para que todos, então, possam utilizar esse tempo de transição para se acostumarem às novas regras e novas normas da reforma tributária. Essas são as principais informações, mas muitas informações foram dadas nesta manhã, viu, Israel? Por isso que eu convido a todos que estão nos assistindo também para ficarem de olho no nosso portal CN67. Em breve, eu solto uma matéria lá com mais detalhes e informações. Pois é, seu Gerson. Pois é. E essa reforma tributária dá um nó na cabeça do brasileiro que é preciso entender. Porque o sistema já era antigo, então precisava se reformar. O problema é que se aumenta o imposto e aí começa a briga. Vai ou não vai aí desonerar o Mato Grosso do Sul? O que eu queria, seu Gerson, do fundo do coração, é que ele se reuniu e falasse, olha, taxa do imposto do ICMS, cortamos 50%. Porque o povo possa, sim, ter aí os seus serviços, pagar por um combustível mais acessível, sabe? É isso que eu queria. Mas até lá é uma utopia, né? Enfim. Agora, Gerson, mudando de assunto, meu amigo, ontem quando eu saía de Campo Grande, o mundo d'água caía aí na capital. Só que até ali, na entrada do bairro Noroeste, sabe? Que é, para quem conhece, é o início da BR-262. Então, depois dali, Gerson, tempo nublado, fui pegar a chuva só em água clara e depois vim com o tempo nublado. Mas em Campo Grande, quando eu cheguei aqui em Três Lagos, ontem, eu fui olhar os sites, né, para saber as notícias. Rapaz, o tu e o iúdo aeroporto caiu, árvores que caíram. Inclusive, vi um vídeo seu agora, pouco, está chovendo nesse momento aí na capital, não é mesmo? Por aqui mesmo, Zé. Total, RCN67 também, para quem quiser acompanhar como foi a tempestade que teve por aqui nesse final de semana. Mas a chuva, exatamente como você disse, ela ainda perdura por aqui. Eu voltei da rua há poucos minutos, tá? Então, a chuva perdura e a expectativa é que ela dure também durante o período da tarde, tá? Agora, só falando para vocês as máximas e mínimas daqui, a máxima prevista para Campo Grande hoje é 27, a mínima é 22. Nesse momento está fresco por aqui, não está aquele tempo muito abafado, fresco por aqui, 22 graus. E a gente continua acompanhando porque a chuva parece que vai continuar durante essa segunda-feira mesmo, Zé. Muito bem, seu Gerson Vassouf, muito obrigado pela sua participação, trazendo aí os destaques lá da capital morena, Campo Grande. Uma ótima tarde de trabalho e até amanhã, Gerson. Muito bem.